Quantas vezes Deus prova o nosso limite? Quantas vezes? Quantas vezes Deus prova o nosso limite? E olha aqui, sabe o que é mais surpreendente? A gente vai além do que imaginava. Olha aqui, em algumas situações que você viveu e superou, se alguém chegasse pra você e dissesse, olha, você vai passar por isso e você vai vencer. É, você vai aguentar caminhar até aqui. Você vai alcançar essa meta, esse objetivo. Você olharia e diria, eu não, isso daí é pra outra pessoa, porque eu não tenho estrutura. Quantas pessoas até já abriram a boca em um determinado tempo, sabe? Abriram a boca, olharam pra cima e disseram que se um dia isso acontecer comigo, eu não vou ter estrutura, eu não aguento e um dia isso bateu na tua porta. Deus provou o teu limite. Deus provou os teus extremos e você suportou. E mais, você passou, você sobreviveu e você louvou e adorou e cantou testemunho. Você tá entendendo que papai tá falando aqui pra você? Eu provo os teus limites pra que você saiba que a minha presença na tua vida é tudo o que você precisa. Quando eu estou passando contigo pelo deserto, pode faltar coisas essenciais. Não tô falando, olha aqui, não tô falando de coisas supérfluas. Pode faltar coisas essenciais. Mas no tempo certo, a providência chega.